e um abraço e aí é desse que eu gosto caras o Zé droguinha se matando na moto E aí E aí E aí E aí E aí e a lá a lá a como vai e sempre a todo mundo que tá errado aí o louco Nossa, deu pra ver pelo retrovisor, o cara, mano. Quer fazer graça? Quer ultrapassar? Tá vendo? Machucou aí, irmão. Pô, o cara nem usa equipamento, né, mano? Os caras andam de moto e não usam equipamento, não, mano. Não usam blusa. O que aconteceu, cara? É, é isso que eu falo, galera. A pressa é inimiga da perfeição. Não tem uma luva, não tem uma blusa. Olha lá, olha lá, como vai. Famoso cortador de atalho. Vou passar por dentro do posto pra cortar, pra pegar atalho. Ai, cara, eu não vejo essa porra. Ai, cara, eu não vejo essa porra. Caralho, coção. Já ia entregar três lanches ali. Isso aí, coção. Dá uma pressa de entregar uns lanches, coção. Ganhar dinheiro, porra. Aê, tropinha. Tropinha, vai se foda aí. Tá uma garota, só que, mano, a chuva não parou, nós nunca vai parar hoje. Vai tomar, tá porra, mano. Nossa. Aí cê ficou dentro, cara. Caralho. Tá porra, velho, escorregou, velho. Escorregou, velho, escorregou. Escorregou, velho. Nossa, parça. Cê tá bem? Parça. Tá porra, porra. Os caras falam tropinha. Parça. Caralho, viado. Viado. O cara chama de viado. O cara acaba de cair. Pior que o grau. O cara já chama de viado. Zoou aqui, ó. Zoou a motinho, caralho. Além de cair, ainda é chamado de viado. É uma brincadeira, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer ultrapassar todos os carros. Olha lá, o cara, ó. Bom, ó. O cara do carro é o culpado. O cara queria passar o outro cara lá na frente, lá, mano. Ó, esse aqui quer ultrapassar esse cara aqui, ó. É a vida dos caras é querer ultrapassar, mano. Eu tô começando a entender a mente do motoqueiro já. Já tô começando a entender já, mano. A vontade de ultrapassar, mano. O cara vê uma árvore parada aqui, ele quer ultrapassar a árvore. Se ele vê uma placa ali na frente, ele quer ultrapassar a placa. Se ele vê um outro motoqueiro na frente, que ele quer ultrapassar esse motoqueiro aqui. Se ele vê um carro mais na frente ali, ele quer ultrapassar o carro. É a vida de ultrapassar tudo, mano. Porra, mané. Como? Por quê, mano? É o QI 83 mesmo, mano. De querer passar na frente do outro, mano. Ele quer se sentir na frente de alguém, mano. Não é possível, irmão. Eu tô começando a entender o cérebro já. Como funciona o cérebro do... Ó, não vai conseguir. Não vai conseguir. Mano, eu vou te falar. Ó, pra ele conseguir fazer essa curva aqui, ele tinha que vir bem aqui, ó. Ele tinha que entrar na outra faixa, se ele quisesse vencer aqui, ó. Ou então ele abria mais aqui, ia ter que sair da pista, e no acostamento, pra conseguir fazer essa curva aqui. Nessa velocidade que ele tava aqui. Mas como não pode fazer isso, ele tem que andar no asfalto. Claramente, ele não ia conseguir fazer isso. Ele ia ter que diminuir a velocidade pra conseguir fazer essa curva aqui, mano. Nessa velocidade aqui, não tem como, pô. Uma pista dessa aqui, com esse fechamento aqui, ou ele vem pra outro lado da pista aqui, e dá de frente com outro carro que tá vindo de lá pra cá. Ou então ele sai pra fora aqui, no acostamento, pra conseguir pegar ali, mano. Simples assim, mano. Se ele vai pra outra pista, ele tomava de frente ali. Só que como... Só que como ele não tá numa pista de via... De via... De via única. Uma pista de corrida, né? Uma Interlagos da vida. Ele foi lá pro Matagal. Mano, eu vou te falar assim, amor. Eu, quando eu peguei, eu vi a curva aqui. Eu já vim reduzindo, porque essa curva aqui tava toda uma, mano. Vim reduzindo um caralho que você... Quando tu falou que tu... Mentira, mano. Mentira. Aonde que o cara reduziu aqui, mano? Aonde que... Ó, 119. 119. 119. 120. 121. 122. 123. 127. Ele não reduziu, mano. Ele não reduziu. Se ele quisesse... Se ele quisesse virar isso aqui, ele tinha que vir reduzido já, ó. Bem antes. E aí, Juninho. Tá bem, irmão? Ó, 119. Nem se ele quisesse reduzir aqui, ele conseguiria vencer isso aqui, mano. A verdade é que a moto tá perdendo a velocidade, porque ela já tá tombando já. Essa é a verdade. Ela perdeu a estabilidade. Ela perdeu a estabilidade. Ela perdeu a estabilidade. Ela perdeu a estabilidade. Mano, eu vou te falar assim, ó, meu. Eu, quando eu peguei, eu vi a curva aqui, eu já vim reduzindo. Tô bem, mano. Tava toda úmida, mano. Tô assim, ó. Quando tu falou que tu... Quando tu falou que tu fazia a curva, eu tava no fogo. Se não, eu tô... Na moral, pro cara fazer essa curva nessa velocidade que ele tava, ele teria que mudar a pista, ele teria que mudar pro outro lado da pista, ou então sair pra fora do acostamento. Pra vencer essa curva aqui, era só fazendo isso. Com a velocidade que ele tava. Como? Não. Se ele tentar reduzir bruscamente, ele ia voar. Ia voar. Ia voar de cima da moto. Ele tá fazendo ele com a moto. Ó, caímos, galera. Caímos, cussão. Nós caímos nessa porra, cussão. Puta que pariu, mano. Porra, mané. Os caras gostam de apanhar de polícia. Os caras gostam de cair da moto. Os caras contam com um sorriso no rosto que gostam de apanhar de polícia. Nossa, mano. Pô, cussão. As polícias me pegou e me desgraçou, cussão. Apanhei pra caramba, cussão. Tô feliz pra caramba. Aí, cai de moto, tá feliz também. Vai tomando... Mano, é o senhor. Tá que pariu, mané. Quebrou o baú. Uma pilotagem totalmente enfraquecida. Não quebrou muita coisa na moto, galera. Caiu ali na curva. Olha a parte do baú. Já pula da moto, pula da moto, filho. Vai se quebrou. Vai se arrebentar todinha. Tinha que sair da moto. Tinha que sair da moto. Mentira, velho. Puxa, puxa. Não, não, não. Tem que esperar o maio. Deixa eu pegar a moto. Deixa eu pegar a moto. Tá vendo, irmão? Tá. Tá. Tá bom. Aqui nessa situação aqui... Aqui nessa situação aqui, os cara tá se aventurando. Então, tranquilo. Não tá tentando ultrapassar ninguém. Não tá em pista nenhuma. Então, aqui é de boa. Sofrer acidente e tal. Porque aqui é diversão mesmo. O negócio é isso mesmo. Vai ter esse tipo de coisa mesmo. De percalço. Totalmente diferente de estar numa pista com outras pessoas. Carro, moto e tal. Aqui já é outra circunstância. Aqui é beleza. O problema é quando o cara tá de moto, querendo fazer gracinha na pista. E querendo ultrapassar tudo e todos. Causando problema pra ele mesmo e pra outras pessoas. Aí já é outra coisa. Aqui é de boa. Ah, tira a moto. Quando ela larga a moto pro lado, vai lá em cima. Quando acontece isso aí, tu larga a moto e vai pro lado. Esse é o lugar, né? E eu acho que é só fazer do lugar. Começou aqui assim, ó. Aqui passa uma matéria radial. Então não é bom fazer isso aqui. Quando é ombro, sabe, até vai. Mas é curso, não é bom tu tirar assim, sem ter outro que tá no hospital. Não? E eu acho que é só fazer do lugar. Não quebrou. Então... Por sorte, um dos motocas é enfermeiro cirúrgico. Que passa o rádio, sabe? E saber o que está lá. Mas quebrou. É muito perigoso fazer? Não, não é. Mas não é bom fazer. Quer tentar fazer com o teu pai? É, meu. Tá. Não tente reproduzir sem orientação de ouro. Você imagina quando eles for fazer ouro. Segura aí. Tá. Vai engrossar o braço desse cara aí. Muito obrigado. Mas bem que a radial estava bem forte. Será que foi? Ai, mano. Podia ter lascado porque eu tinha a cabeça no rádio aqui. Nossa, o rádio aqui trouxe a urna. Mas daí não tem o que fazer, né? Não, é. Caralho. Se lascasse e fizer uma... No hospital. Não, não faz nada. É. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega. Quero ver os caras se lascarem. Olha lá, olha lá como vai. Olha lá, olha lá. Olha lá. O que é isso? o burro mano que burro dá zero para ele e esse trecho é complicado não dá para fazer corredor e é muito e muito e aí muitos cortam no passeio e na faixa do do move lá lá como vai ultrapassando tudo e todos quer chegar primeiro que todo mundo e ó ó subindo em cima da calçada ó ó ó cima da calçada a vergonha da pega passando a maior vergonha de todos o cara zoando ele o cara zoando ele não mas fui eu que fiz errado eu fui descendo lugar errado aqui o cara ainda o cara ainda tirou com ele o que ele viu o cara ele viu que o motor que ele tava errado e começou a tirar mano repetindo as frases quer tomar água quer tomar água então irônico né zoando o burro para caramba olá aí o primeiro desviou mas o segundo não conseguiu desviar pelo amor de deus cara só tá bem meu irmão então pessoal pessoal isso aí aconteceu o acidente a fatalidade né estava andando um pouco forte e pressa curva não esperava que essa curva ia ser diferente da moto de casa parece uma moto do tiozinho e aí a arcar com todos os prejuízos do amigo aí né ficou em 1600 orçamento dele lá na cidade dele lá a espécie tá no preço bom mas quebrou bastante coisa mas a mão de obra para a nossa faz tudo aí com de 200 e depois do rio e fora as peças e é isso já tá pago seu vizinho das antigas já tá andando aí de novo e é isso aí então nas primeiras onda alguma coisa motor ou então eu enroscou a corrente e aí o alicatei o freio direito dianteiro e a roda trago o raposo de quem é a culpa vamos lá e quem será o culpado sempre o culpado é o cara do carro e na visão do motoqueiro o que aconteceu ele soltou a mão do meu Deus do céu nossa mas ele soltou a mão do Guidão mano a moto deu uma pequena caída pro lado quer ver a moto deu uma pequena caída pro lado quer ver ó já o cara tá com esse aqui já é o quarto que eu vou ultrapassar eu vou ultrapassar mais esse daqui mais esse aqui aí vou ultrapassar esse motoqueiro aqui mas eu fiz aquele lá na frente sou o rei da ultrapassar ele é um relé ó ó tirou a mão do Guidão tá andando com uma mão só deu sinal vermelho ele não conseguiu frear ó ele acelerou sem querer e aí quando ele tentou alcançar o Guidão não conseguiu olha lá meu Deus do céu meu Deus do céu velho ele ali foi o que sangue? é sangue? ah não esse aqui ficou o resultado da moto ah tá aqui encostada né encostando ela aqui não não é sangue não é olha o do amortecedor mas aqui foi a frente né o motor não bateu nada pelo menos desse lado né a queda foi do outro lado na verdade né só que do outro lado ela tá encostada ali eu não vou conseguir mostrar pra vocês mas aí ó é nítido aqui né quebrou as bengalas né saiu até as molas pra fora agaçou aqui meu povo amassou aqui a roda também ó meu povo não tenho nada a ver contigo normal meu povo meu povo aí aqui também arranhou tudo né isso que eu quero disse que eu quero distância de moto quebrou as carenagem aqui da frente né não chegou a quebrar o farol mas arranhou bem aqui ó quero distância sai pra lá tipo assim andar de moto a noite assim mano vazio sem ninguém aí é legal mas de dia horário de pico eu acho muito perigoso olha só como vai olhando lá pra casa do chapéu o motoca teve um corte profundo na mão e precisou ir pra casa limpando mas logo depois retornou ao local e conversou com o motorista que não havia percebido que o carro que o seu carro tava batido foi tão pouquinho mais cedo não sei se você tinha escutado a motinha até de lá veio me ajudar só que eu fui pra casa que eu achei que eu tinha quebrado o dedo aí eu voltei aqui agora né pra poder achar o senhor eu baixei aqui no seu retrovisor tá vendo? eu queria ver se quiser anotar meu número aí pra gente poder organizar vai pode ser eu só bateu no retrovisor eu acho que fui olha aí como é isso que dá pra ver mesmo muito traído e cabi batendo aí eu caio aqui na frente ainda eu falei em casa de entortar o pézinho da minha moto eu passei um negócio no meu dedo aqui pra ver se parava de sangrar e você me desculpa aí não, sem problema fechou, vale não, pode ser então obrigado hein ah, deve ser que mora a mesma rua né conhecido olha lá, olha lá é, pelo menos o cara tá equipado né tá com roupa de 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 proteção uma roupa dessa aí é caro pra caramba acho que é uns 5 mil reais essa roupa aí mano nossa teve que parar tá bem mano? tô bem, obrigado caramba caramba velho ô louco irmão, acertou as duas motos irmão cadê o cara? o cara sumiu velho meu Deus meu Deus foi embora cadê o cara da moto? deve ter voado mano sumiu ó vou ver o seguro aqui viu cara que desviada velho O cara desviou, mano. Você é louco? O cara desviou. O cara não conseguiu fazer a curva lá, mano. Nossa, mano. Chica-la-catchi. O cara desviou.